Sabe aquele momento em que você tem consciência de que investir é importante? Abre conta numa corretora, envia recursos para lá, mas na hora de dar os seus primeiros passos, não sabe por onde começar? A boa notícia é que agora você vai poder contar com a nossa assessoria live. Toda segunda-feira, às 19h, onde a gente vai te ensinar a montar a sua reserva de segurança e, claro, tirar todas as suas dúvidas. Além disso, agora você terá acesso a um portfólio de investimentos exclusivo preparado pelo nosso Head de Alocação, Pedro Padilha, pensado especialmente no seu perfil de investidor. A carteira foi separada de acordo com os perfis conservador, moderado e arrojado e eu quero te ensinar, na prática, como montar o seu portfólio dentro da plataforma da Genial. O primeiro passo é transferir os seus recursos para a sua conta aqui na Genial. Em seguida, acesse a área logada da plataforma, clique em Investir e vá em Fundos. Neste campo, basta procurar pelo nome de um dos fundos mencionados na carteira sugerida, como, por exemplo, o Genial Performance Multimercado. Clique em Investir, coloque o valor correspondente à porcentagem sugerida dentro do montante que você possui disponível para investir, faça adesão ao termo, coloque a sua assinatura eletrônica e clique em Investir. Agora, trazendo para um exemplo prático. Se você possui R$ 10 mil para investir e o seu perfil é conservador, de acordo com a sugestão da carteira correspondente, você deverá alocar R$ 3 mil no Genial Performance Multimercado, R$ 3 mil no Brasil Plural Crédito Corporativo e R$ 4 mil no Brasil Plural High Yield. E se você não recebeu essa carteira ou quer mais informações, entre em contato com a gente.